A violência motivada por racismo e homofobia e com baixa discriminação homossexual e racial foram temas de discussão em Vitória da Conquista. O seminário Respeito à Diversidade antecede a parada do orgulho LGBT que será realizada neste sábado. A tolerância e o respeito aos direitos dos cidadãos independente do sexo foi o assunto mais discutido no seminário que reuniu representantes do movimento gay do Sudoeste e do Estado. Hoje, durante todo o dia, foram organizados grupos de discussão em torno de temas polêmicos e de interesse da população LGBT, de lésbicas, gays, bissexuais e transexuais. Foi abordada a necessidade de criação de políticas públicas voltadas para esses grupos. Existe uma restrição muito grande de pensamento aqui na região. As pessoas ainda são muito preconceituosas, ainda têm muita dificuldade de lidar com essa realidade. Então, a importância de que a gente reunir aqui hoje, de encontrar indicações a esses poderes públicos municipais e estadual, é para facilitar esse entendimento de que a orientação sexual e a homossexualidade é algo normal. A saúde também esteve em debate. Profissionais do Centro de Referência em DST AIDS deram orientações sobre a prevenção de várias doenças. Que os próprios profissionais de saúde sejam capacitados, sensibilizados para atender essa população de formas, enquanto cidadão, enquanto usuário. E precisamos também estar atentos para questões de violência, violência física, o uso de silicone, de hormônios, de produtos que muitas vezes geram situações de doença nessa população. Para encerrar a programação, vai ser realizada no sábado, a primeira parada do orgulho LGBT de Vitória e da Conquista. Pessoas de toda a região estão sendo esperadas. A parada vai ser o grande momento para a gente tornar visível em Vitória e da Conquista, que esse segmento social existe e que ele está buscando o respeito e a valorização enquanto ser humano. Estamos convidando a todas as pessoas a participarem e esclarecer que as pessoas que vão estar participando, independente da sua orientação sexual, podem ser gay ou não gay.